E aí galera, pessoal da internet, pessoal dos quatro cantos do Brasil e do mundo que tem acompanhado o nosso trabalho Muito obrigado, estamos aqui de volta no vídeo de conhecimento E assim como eu tenho feito nos últimos vídeos, eu vou fazer uma gravação de dois dias de um assunto só Então hoje, terça-feira, vocês vão estar me assistindo E na sexta-feira vai ser sequência desse assunto Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que realmente hoje em dia é muito comum E muito arriscada Que é a relação entre criança e adolescente e o mundo da tecnologia Esse é um assunto grande Eu faço uma palestra a respeito disso, com três a quatro horas de duração Então hoje, nesses vídeos vai ser uma síntese Se vocês sentirem necessidade de conhecer um pouquinho mais Para quem mora perto, a gente pode programar uma palestra e tal E para quem tiver interesse, eu posso fazer uma série maior de vídeos Por hora vai ser isso Quando eu falo em relação entre criança e adolescente e a tecnologia Eu estou falando da relação de crianças pequenas Adolescentes, jovens Com internet, telefone, celular e tudo o que pode dar a ele uma possibilidade de comunicação Que pode fugir do seu controle Quando eu era criança, quando eu era adolescente, por exemplo Os pais sabiam onde o filho estava Com quem ele estava O que ele estava fazendo e que hora ele voltava Basicamente era isso Não se tinha telefone celular e tal Então você passava a manter o controle Visual, digamos Está saindo de tal lugar, vai até tal lugar Para a casa de fulano É lógico Que naquela época existia quem Fugia ali, dava uma desviada do assunto Do caminho, do assunto, da pessoa Mas isso não é a regra Hoje você tem um problema, é um risco potencial Que é assim Na frente do computador, se você parar para acessar a internet Da mesma facilidade que você vai ter Para achar um conteúdo bom, um conteúdo saudável Você vai ter para achar um pedófilo Para achar alguém querendo marcar um encontro Querendo que a criança ou adolescente se exiba na webcam ali e tal Então são riscos que não existiram em outros tempos E que hoje são silenciosos Se você parar para ver Por exemplo, tem 35 anos de idade 30 anos atrás Uma criança pequena e tal Uma ação de um pedófilo, por exemplo Seria direta Você, pai responsável Teria como ter um controle visual Um controle direto do que estava acontecendo Hoje não Então, nesse primeiro momento No vídeo de hoje Eu vou falar a respeito dos cuidados Que você tem que ter físicos com relação a isso Como assim? Ah, você vai dar um computador Ou vai entregar um computador Para o seu filho usar Um notebook, seja o que for E vai deixar ele fazer esse uso Vamos supor, ali no quarto Que é o que quase todo pai faz Por que ele deixa no quarto? Pela privacidade da criança Gente, esquece um pouco esse negócio de privacidade da criança Quando você estiver falando em segurança do seu filho Não adianta você querer fornecer privacidade e segurança ao mesmo tempo Porque as duas coisas não andam juntas Então, o meu conselho Pega o computador Coloca na sala Coloca em uma posição Que você chegue por trás da pessoa E veja o que ela está fazendo Do seu filho, da sua filha Porque você não precisa que ela te veja Para você ver o que ela está fazendo Esse controle visual Te dá uma tranquilidade muito grande Para saber o que está sendo acessado Você está vendo a tela Então Enquanto você estiver assistindo televisão Por exemplo, você está curtindo o seu futebol Sua novela, o que for Você pode dar aquela olhadinha ali E está vendo a tela Você tem que instruir o seu filho De que isso é para a segurança dele E que ele não deve esconder nada de você Tem pai que coloca o computador no quarto E se dá ao absurdo de falar para a gente De falar para mim, no caso Quando fazendo Falando de assuntos de segurança Que não, meu filho fica até 2, 3 horas da manhã Falando com os amiguinhos dele na internet E que amiguinho que está acordado 2 horas da manhã Gente, é uma questão de lógica Ah, pode ter, pode Mas pode não ser o amiguinho que você está pensando Pode ser um barbado de 40 anos 50 anos se passando por amiguinho Marcando o encontro Como já aconteceu várias vezes Ah, eu vou dar um celular para o meu filho Você vai dar o celular E vai deixar ele fazer o que quiser Se comunicar com quem quiser Você não pode fazer isso Você vai ter que ter um controle disso dali E o controle vai ter que ser basicamente Um controle físico Você pegar, você olhar Você colocar senhas restritivas Como assim? Ah, coloque uma senha Ou use um aplicativo, por exemplo Que impeça de apagar a lista de chamadas De apagar as mensagens que recebe Existe Sempre existe um programa que faz isso Alguma coisa Ah, mas eu ler as mensagens do meu filho Vai estar invadindo a privacidade dele Melhor você invadir a privacidade dele Do que você não saber o que está acontecendo E como já aconteceu em vários casos A criança desaparecer E depois disso acontecer Ter que ir atrás de quebrar a senha de computador Porque o pai não tem Mas o filho colocou uma senha De procurar em alguma coisa Num e-mail Para ver se tem uma pista De com quem ela saiu E para onde ela foi Gente Cuida Contato visual É uma das suas maiores armas Contra qualquer coisa errada Que possa estar acontecendo Então Instrua seu filho Para te falar Quando alguma coisa não estiver certa E coloque os equipamentos de tecnologia Em um lugar que você veja Que você consiga olhar e ver Sem depender dele Ir lá e dar 3, 4 cliques Para te mostrar o que está acontecendo Acompanha de perto A segurança do menor É responsabilidade sua E não adianta Se você perder o cabresto agora Se você deixar sair do seu controle agora Daqui a alguns meses Ou daqui a alguns anos À medida que o tempo vai passando Fica mais difícil Porque se tem alguma coisa errada Ele já vai ter uma tendência A esconder A omitir Então cuida desde o começo Ah, mas já começou Então vai atrás Procura A nossa orientação A orientação de alguém Que possa te ajudar E tenta reverter isso Tenta trazer o controle De volta para você Vale a pena Beleza? No próximo vídeo A gente segue com esse assunto E se aquele lá de cima permitir Amanhã a gente está aí Com o nosso vídeo de humor Então Até lá Vem com o nosso vídeo de humor Até lá O que é isso?